Olá meus amigos que assistem os vídeos do Chico Web, mais um vídeo aqui com a Dona Maria e seu Paulo. Tudo bem com vocês por aqui? Tudo bem. Graças a Deus. Antes de começar a gravar, a Dona Maria já está dizendo que está muito feliz que chegou as portas e a janela, né Dona Maria? Chegou um pouquinho, ficou feliz. As janelas estão aí, né? Para fechar a casa. Já, já no próximo vídeo a gente vai estar mostrando lá o andamento da casa da Dona Maria e a gente agradece muito e diga obrigado para nossas amigas. Obrigada. As nossas amigas que sempre estão acreditando na gente, sempre, que nem eu falo, gostam de você. Viu? Você vai no banheiro? Já. Já tem ponto? Tem. Olha, seu Paulo, você deixa a Dona Maria tomar aquele banho de meia hora, uma hora, viu? Deixa ela lá. Hoje eu ando no banheiro porque não tem energia. Não tem água nas torneiras, né? Por conta de estar sem energia aqui na rédea. Mas você agora está tomando banho lá, tá? Beleza, né Dona Maria? Você viu que coisa boa, viu? E água é forte. É bom, né Dona Maria? Na hora. No chuveiro. Eita, coisa boa. Você já pensou trancar lá o... Aí toda hora eu estou banhando, aí toda hora eu estou limpando. Dona Maria, você já pensou trancar a porta lá e tirar a roupa, ficar doente que nasceu e tomar banho lá de uma meia hora, Dona Maria. Faça isso, sabe por quê? Porque você não fazia isso. Você tomava banho na lavanderia. É, de roupa. Faça isso. Você tomava banho de roupa. Então você vai lá, toma um banho de meia hora, de uma hora, liga o chuveiro e fica debaixo lá à vontade, viu? Na hora. É curtir esse presente que nossas amigas estão lidando, viu? Estão lidando, exatamente. E falar na nossa amiga, vamos dar o recado das nossas amigas que mandaram para vocês, viu? Vamos dar o recado da nossa amiga Maria José de Goiânia. A nossa amiga Maria José de Goiânia, ela está sempre acreditando em você e é ela e o esposo sempre perguntando como é que vocês estão, se vocês estão bem e diga para ela como é que você está. Diga, Dona Maria. Eu estou bem, graças a Deus. Está bem melhor, né, Dona Maria? Eita, ela vai ficar muito feliz, viu? A nossa amiga Dona Maria José de Goiânia, ela enviou para você R$ 200,00. E aqui está o dinheiro que é para você finalizar lá a áreazinha lá do seu fogão, viu? E já está com coisa lá. Pois a gente vai já, em outro vídeo, a gente vai mostrar o andamento, como é que está, viu? Seu Paulo, confira. É, confira. R$ 200,00, seu Paulo, viu? É, R$ 200,00. Que é para, certinho, que isso aí é para lá, para investir na área lá, viu? E as telhas nem deu. As telhas não deu, né? Ficou faltando telha. Ficou faltando R$ 200,00. Faltou R$ 200,00? É R$ 200,00. Só que a telha é menos de, não sei quanto é que a telha, né? Mas enfim, vamos ver que dá tudo certo, tudo certo. E aqui nós estamos com uma amiga, essa amiga é Eliette, a nossa amiga Eliette Mesquita de Boa Vista, Roraima. A nossa amiga Eliette Mesquita de Boa Vista, Roraima, capital. Ela mandou para a dona Maria e seu Paulo R$ 200,00 para pintar a casa. Viu? Para pintar a sua casinha, deixar a sua casinha pintada. Ó, dona Maria. É, muito obrigado. Obrigado, nossa amiga Eliette. Muito obrigado por você fazer parte do nosso trabalho, viu? Obrigado mesmo. Confira aqui, seu Paulo. Isso é para pintar a casa, viu? É. R$ 200,00. Ela é Chico, dá um jeito de pintar a casinha dela lá. É, R$ 200,00. Eu acho que comprar um balde de tinta aí dá para pintar a casa toda. Eu acho que a casa é pequena, não sei. Dá para comprar. Vamos ver aí, né? Como é que funciona, né? É. No andado da carruagem, a gente vai ver o que que precisa mais, né? É. Mas eu acho que ela mandou os 200,00 porque a Romênia tem noção mais ou menos do que dá, né? É. É. E é isso aí. Aqui nós vamos dar um recado à nossa amiga, que ela disse, Chico, não precisa falar o meu nome. Você já viu, seu Paulo? Não. As pessoas que dizem assim, não precisa falar o meu nome. Como é que precisa dar o nome? Rapaz, é porque não quer... Não quer ser identificado. É, verdade. Ela... Ela... Ela diz só, Chico, eu quero... Não pode... Se você não fala o meu nome, eu sei como é o nome dela, eu sei, pessoal, sei como é o nome dela. É. E ela só diz assim, Chico, diga que eu moro em Lins. Lins é perto de Bauru, São Paulo. São Paulo. É uma cidade, Lins, o nome da cidade, perto de Bauru, São Paulo. Ah, é mesmo. São Paulo. E a nossa amiga, ela enviou para o seu Paulo e Dona Maria, 250 reais. 250. Só que ela diz, Chico, compra de alimento para a Dona Maria. Olha a Dona Maria, a mulher está... Muito obrigada. A Dona... As nossas amigas estão preocupadas nos seus alimentos. É, sim. E quer ver você comendo bem. Hum. E quer ver você bem de saúde. Então, desde quando a amiga da gente é tão longe, São Paulo, É. E diga, Chico, eu quero que você compre esse dinheiro de alimento para a Dona Maria. Hum. Isso é sinal que as pessoas gostam muito de você. É. E quer ver você bem, entendeu? Então, se não... Se não... Se não estiver bem, com certeza lá, então fica triste também, viu? Assim como eu também, eu... Toda vez que eu venho aqui, eu quero que você... Veja você tão bem. No dia que você está ruim, eu também fico assim meio... Sabe? Meio muxo. Meio pensando. Eu fico meio muxo porque a gente torce por você. Você entendeu? A gente torce por você, torce por seu Paulo. É. Que você sempre... Continue assim fazendo. A Dona Maria está indo no médico, tomando seus remédios direitinho. E continue tomando seu remédio direitinho, viu? Vou tomar. Para você curtir o presente que as nossas amigas estão dando para você. Né, não? Pois é. Aí eu pedi à Dona Maria uma bacia. Essa aqui é a maior bacia que você tem, Dona Maria? Não tem mais não, né? Não. E aí, você vê, o presente da Dona Maria, aí você botar... O presente da nossa amiga de Lins vai ser botado numa bacia, viu? Aqui está o presente. Está dentro dessa caixa. Você pode até ir tirando, Dona Maria. Se você quiser ir tirando, vamos ir dentro dessa caixa. Um pouquinho para cá, para a Dona Maria ir tirando. Para a nossa amiga ver. Olha, olha, Dona Maria. Olha. Viu? Está aqui cabe? Aqui no couber, a gente vai botar em outro... O que é isso aqui? O que é isso aí? Você nunca tinha visto, né? Isso aí é chuchu, viu? E aqui, sabe o que é isso aí, Dona Maria? É maçã. E esse é outro lá? Aqui é... Sei lá. Você não sabe, né? Berinjela, que é muito bom você comer, viu? Berinjela, viu? Berinjela. Esse você vê aqui, a abobrinha, né? É, abobrinha. Tomate, pimentão, viu? Pepino. Pepino. A Dona Maria, coma bastante pepino, viu? Arroz não, né? Não, arroz. Pra de arroz, ó. Não, pra de arroz não. Você come bastante pepino, viu? E aí, vizinho, não tira o pão ainda, não. Pode não, né? Vai pra ele, vai pra ele. Vai sair logo aqui só. É, olha. Mais berinjela, viu? Olha isso, mano. Olha, ó. Isso aí, pra você fazer a sua salada, viu? É. Olha aí, Dona Maria. Bote lá, tira, deve bater na bacia lá. Tem. Olha, ó. Tem mais... Aqui é... Tira aqui o que eu falo, filho? Aqui ajuda, Dona Maria. Tira o repolho. Olha, Dona Maria. Carne. Carne, carne, viu? Você tá sem energia, mas... Tá, mas tá chegando. Bastante carne, tomate, cebola. A bacia parece que não vai caber, Dona Maria. Não, cabe não, mas dá um jeito. Dá um jeito, né? É. Pra quem quer carne. Carne. Aqui. Bastante carne. Frango, tu, Dona Maria. Bastante frango, ó, viu? É, frango. Frango. Tem até umas calabresas aí, ó. Tá, tá, abezinha, ó. Viu? Viu? Aí, pega coisa, ó. Pega coisa, é. Bastante carne, calabresa aí e tudo demais, viu? É. É isso aí. Hum. Olha aí, Dona Maria. Mais coisa aqui, Dona Maria, olha. Mais salada, viu? Pra você fazer salada. Mais repolho, viu? É. Repolho pra você... Isso. Isso. Pega o repolho e isso... Dona Maria, isso é pra você comer bastante salada, viu? Tá bom. Bastante salada, que é pra... A nossa amiga quer ver você bem, viu? Obrigada. A nossa amiga... Obrigado por as coisas. A nossa amiga de Lins, São Paulo. É. A cidade de Lins, São Paulo. Aí a nossa amiga mandou 250 reais. Eu vou ler bem aqui a conte das coisas, porque é tudo anotado, é tudo gravado. E a gente faz de tudo pra prestar conta direitinho, viu? Quanto a ser. Na hora. Direitinho. A nossa amiga de Lins, ela mandou, como eu já repito, mandou 250 reais, né? É. Então, vamos lá. Esse de... É, o que aqui é? Do sacolão. Do sacolão. Que foi as verduras, né? Foi 58 reais. As verduras, 58 reais. Frango foi... É... 26 reais. E carne foi 74 reais. A carne tá cara. Então, aqui dentro é pra estar o troco. Confira o troco, São Paulo. Vê quanto que tem dentro. Que é pra bater certinho os 50... Os 250 reais, viu? Confira tudo direitinho. Que nós tudo é registrado. 92. 92 reais. Então, isso é pra dar tudo certinho, viu? Tá bom. O que tá aqui, tá aqui o papelzinho. Tudo é pra bater 250 reais, viu? Tá bom. Pois tá? Tá entregue. Tá dado o recado, dona Maria. Tá bom. E meu, muito obrigado... Muito obrigado. A todos. E aproveite bem, dona Maria. Não. Como faça salada, coma salada. A gente não quer. Guarde na geladeira. Você já viu quanta fastura, dona Maria? Dona Maria tá admirada demais por tanta de fastura, né? Me dê esse envelopezinho que eu lhe dei agora, só pra eu falar o nome do... Não, só o envelope. É? Não, o outro... O grande mesmo. O papelzinho grande. Pra nós falar o endereço do nosso amigo aqui. Que veio através de um amigo. Que a gente... É o nosso parceiro. O nosso parceiro Samuel. Que ele tem um canal que se chama Interior Minha Vida. É o nome do canal do nosso amigo Samuel. Que essa contribuição vem lá por a conta dele. Por os contatos dele, viu? Nosso amigo Samuel. Que tem um canal que se dá o nome de Interior Minha Vida. Sim. E muito obrigado. Muito obrigado. Convidar nossos amigos também pra visitar o canal do nosso amigo. Pois tá? Muito obrigado, dona Maria. Tá entregue a todas as nossas amigas. Aqui está bastante verdura, carne. É, verdura. Tá entregue os recebidos ali pra dona Maria. As ajudas pra casa. A gente agradece a cada um de vocês que estão nos ajudando. E meu, muito obrigado, dona Maria. Muito obrigado. A todos. A todos. E a todas. Seu Paulo. Opa. Obrigado. Obrigado. A nossas amigas que sempre acreditam na gente. Obrigado mesmo. Sempre tá colaborando com o nosso trabalho. E meu, muito obrigado. Que compartilhem os nossos vídeos. Que se inscrevam no canal. Quem não é inscrito. E. Dê seu joinha, senhor dona Maria. Dê o joinha. Faça assim, ó. Aí a dona Maria tá até fazendo assim o joinha, né dona Maria? Dê o joinha. Dê o joinha. Orelência. Dê o joinha.